Amigos do portal JC24horas, a equipe da Polícia Militar comandada pelo Tenente Maurício conseguiu recuperar uma moto 25 minutos após ter sido furtada. Nós estamos aqui no quartel, saiu a moto que foi recuperada, saiu o Tenente e o proprietário que é o Michel. Ô Tenente, graças a Deus, resposta rápida do batalhão com a equipe sob seu comando. É, agradecer ao policial civil do Barão que recebeu também o suspeito de aparecer as motos com a placa drobada, amassada, né? E como eu gostei, eu já tinha sabido aqui da moto, certo? E os guardaços vieram o TPU, saírem para a ajuda do policial civil e conseguimos recuperar a moto. Nós chegamos até recebendo o comunicado do Michel, né? Você mandou pra gente, mas antes da gente começar a notícia, já tinha a informação, né? Nem tempo de passar a placa da moto, foi 20, 25 minutos depois, já foi o batalhão me ligando, que tinha recuperado a moto. Você estava onde no momento? No momento eu estava na casa de uma amiga, quando furtaram, aí eu fui na casa de mãe pegar o documento da moto. Quando eu cheguei, que estava pegando o documento, já me ligaram com a notícia que tinha recuperado a moto. Apesar do susto, graças a Deus, terminou em par, né? Susto demais! Onde foi, Tenente? Onde é que a moto estava? Perto, perto do motel, Igris. Ok, então. Tenente, parabéns pelo trabalho, viu? Meu irmão, que deu o livro de outro susto desse, né? Não é grato, não. Então, tá aí, qual é a placa da moto? É uma Iamaha, tá aqui. Placa UB2402, tá aí. Então, graças a Deus, a polícia militar está dando a resposta rápida e o rapaz voltando aí pra casa do seu bem precioso. Então, esse é o tipo da história com o final feliz. Deus queira que outras histórias a gente possa contar dessa mesma maneira, né? Inclusive, agora há pouco a gente falou com uma vítima de roubo. Ainda não recuperou, mas na hora ela vai, no momento certo, ela vai recuperar a moto dela. José, ela está dizendo aqui, boa noite, feliz do trabalho, realmente. O pessoal está de parabéns aqui, a equipe da polícia militar que recuperou o veículo aí do nosso amigo Michael. Portal JC, 24 horas com você.